Eu tenho uma pergunta, na verdade você até no finalzinho acabou respondendo né, mas só pra referendar mesmo, porque realmente eu não sou especialista assim como você e pra mim assim, primeiro que assim, é absurdo considerar que tenha sido algum tipo de teoria da conspiração, eu se fosse fazer algum tipo de teoria da conspiração ou fingir o atentado, jamais faria em frente de milhares de pessoas com todo mundo filmando o presidente, porque é óbvio que algum tipo de teoria da conspiração, falinha poderia aparecer né, então assim, é absurdo fazer esse tipo de consideração, mas você tem alguma, você acabou falando que é inexplicável né, alguma explicação porque é um serviço secreto tão especializado, talvez reconhecido como um dos melhores do mundo, possa ter deixado uma coisa tão, na minha concepção que sou um leigo no assunto, tão simples, deixar passar? É difícil de explicar, Marcílio, talvez essa politização de uma atividade técnica possa ter contribuído pra esse resultado que quase foi trágico, acho que talvez essa seja a melhor explicação que a gente tem nesse momento, se não houve má fé, ou seja, se não houve de fato o inside job, como as pessoas falam, que talvez alguém tenha ajudado dolosamente que isso acontecesse, não está totalmente descartado, não posso falar que isso é totalmente mentira, não se sabe ainda, os elementos são muito frágeis, mas se não houve má fé, foi pelo menos uma falha colossal que, na minha opinião, pode ter sido ajudada aí pela politização de uma atividade técnica, que é um mal que existe não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Mas essa teoria de conspiração foi mais aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos tem gente ainda sustentando isso até agora? Tem, o americano adora uma teoria da conspiração, o Marcílio até pode falar melhor que eu, mas pululam pelas redes sociais nos Estados Unidos, nos fóruns de debate e tudo mais, essa teoria de conspiração e tantas outras, a gente está em 2024 e ainda tem gente que acredita de fato que a Terra é plana, então tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Quer mais alguma pergunta? Marcílio, eu tenho dúvida é o seguinte, cara, a gente viu aí, até se der para colocar de novo, aquele mapinha da localização do palanque, de onde está o atirador e o atirador de elite, né? O que acontece? A gente olha aquilo e realmente é o que você falou, cara, é um absurdo, né? A gente imagina um cara tão perto, em cima de um telhado, que pô, como alguém só abre um telhado e ninguém vê? A relação da arma, eu não sei como que ele deixou a arma lá já, tem uma investigação já sobre isso, porque acabaram matando o cara, né? Para ele não dar mais esparo e meio que agora também não tem, se ele agiu sozinho, se foi a mando de alguém ou de alguma... O que que tu te indica, primeiro sobre a arma, tá? O que é mais provável é que ele tenha desmontado, era uma AR-15, né? Que é uma arma extremamente comum, existem milhões nos Estados Unidos, poderia até mostrar uma para vocês aqui, mas ia derrubar a nossa live com certeza, mas é uma arma extremamente comum, existem aos milhões nos Estados Unidos, talvez das armas mais comuns lá, que ele é chamado de... É vendido em vários lugares, essa arma é acessível... Dependendo do estado, né? Lá as leis variam muito conforme o estado, mas eu já fui para o Texas e já peguei um AR-15 na mão no Walmart. No Walmart, tem lá um AR-15 para vender. No Walmart, eu tenho foto no Walmart com um AR-15 na mão, lá no Texas, lá em Fort Worth. Mas, enfim, o AR-15 que ele estava usando é um lower grade, né? Que chama de budget gun, é um AR mais barato, de uma marca de qualidade mais inferior. Para tu ter uma ideia, um AR-15 hoje dessa marca vai estar custando na casa de 800 dólares, 700 dólares, dependendo da promoção, e pertencia ao pai dele. Era um AR-15 da DPMS, que é um fabricante americano lá. Então, ele pegou emprestado essa arma com o pai, dizendo que ia precisar de tiro, passou lá numa loja de armas nas proximidades, comprou uma caixa de munição. Não se sabe que munição que era, mas é muito provável que seja a M193, por ser a mais comum para esse calibre. Desmontou esse AR e colocou numa mochila. São duas partes, basicamente. A parte de cima e a parte de baixo, a gente chama de upper receiver e lower receiver. Você bate dois pinos e desmonta, fica facilmente... Conselho do que o Americano chama, né? Facilmente escondível numa mochila. E daí você chega no telhado, você só remonta em 15 segundos, a arma está pronta para efetuar os disparos. E fez o que fez. Tem uma certa divergência, Vilela, sobre se ele usou algum tipo de mira optrônica ou não. Algumas fontes falam que ele usou a mira aberta, ou seja, a mira normal, digamos assim, do armamento. A alcimassa de mira, que muita gente conhece. Ou se ele usou alguma mira optrônica. Mas o que é certo é que mesmo que ele tenha usado a mira optrônica, porque as fotos são muito ruins. Eu peguei algumas imagens, tentei jogar, ampliar para ver se eu tinha mais algum detalhe sobre essa arma. Mas as fotos são muito ruins, então não dá para ter 100% de certeza. Mas o que é certo, se ele usou a mira optrônica, reflexiva holográfica. Provavelmente reflexiva, porque é mais comum e mais barato para uma arma dessa. Era uma mira sem magnificação. Ou seja, era só um pontinho vermelho lá para ajudar a mira, mas ela não tem ampliação. Ela não tem zoom, o que não facilita o tiro dessa forma. Inclusive, dessa distância com essa plataforma, dá para dizer que ele atirou bem entre aços, porque ele deu meros milímetros. Sim, para ter uma ideia, a norma brasileira dessa plataforma de armas, para fim de segurança pública, que é a norma técnica da Senasp, a 04-2021, ela prevê como um teste de precisão que uma arma dessa plataforma, ela efetui os disparos em um círculo de 12 centímetros de diâmetro. E 12 centímetros é isso aqui. Ou seja, essa plataforma não é feita para dar um tiro em cima do outro, não é uma arma de precisão. Então, considerando esses fatores, ele atirou, entre aspas, ele atirou razoavelmente bem, porque ele errou por muito pouco. Se ele tivesse colocado aquela massa de mira ali, um fio de cabelo para a sua direita, ele teria acertado em cheia a cabeça do presidente Trump. E como era um calibre também de alta velocidade, seria muito improvável que o presidente Trump sobrevivesse se tivesse, de fato, penetrado o seu crânio. Infelizmente, ele deu aquela virada de cabeça, que com certeza salvou a sua vida, como a gente viu acontecer. Ô, João, mas nesse tipo de evento, cara, eu já fui nos Estados Unidos, qualquer manifestação, qualquer coisa muito grande, tem um esquema para você entrar, de revista, até de... para ver se você está com metal... Cara, o Trump é um cara que muita gente que veio aqui, inclusive, falou que, cara, era possível que tivesse um atentado contra ele. Era uma coisa que não era uma coisa do outro mundo imaginar que alguém ia tentar matar ele, muito mais do que o Biden, inclusive, né? Então, como que... Chegou a se falar como era essa segurança para se entrar nesse comício ou não? Sim, na verdade, tinha detetor de metais. O Thomas Cook, inclusive, estava inscrito para participar do evento, mas ele não chegou a entrar na área restrita, entre aspas, que ele teria que passar pelo detetor de metais, que ele não passou, logicamente. Mas ele ficou em um perímetro externo... Na área que ele estava... Desculpa. Na área que ele estava, então, estava fora dessa área de controle máximo, então? É o que acontece. As fontes divergem um pouco, mas o que é certo é que o serviço secreto e a polícia local, lá da Pensilvânia, começaram a falar que um era culpa do outro. A desculpa do serviço secreto foi que, naquela distância, naquele perímetro que o Crux estava, não era mais competência do serviço secreto fazer a segurança daquela área, que seria da polícia local. Inclusive, tem... Se você analisar algumas imagens que circularam menos, mas, na verdade, não era um time de sniper que estava posicionado ali. Era o quatro, na verdade. Tendo dois do serviço secreto e dois da polícia local. Então, eles fazem esse intercâmbio entre forças e, nesse caso específico, diz o serviço secreto que aquela área, aquela região que o Crux estava, não era mais competência deles, que devia ser patrulhado, devia ser protegido pela polícia local. A polícia local fala que era competência do serviço secreto e fica nesse jogo de empurra, porque, claro, ninguém quer assumir a responsabilidade de um evento tão grave e quase trágico para a história da humanidade, mas trágico, claro, que infelizmente matou o curatore lá, o bombeiro. Então, mas, num evento desse, não tem na segurança um helicóptero sobrevoando ou algum drone? Porque seria muito fácil ver um cara em cima de um telhado. Com certeza. Como eu falei antes ali, é inexplicável, cara. É, cara. Até falei na live que eu fiz com o Júlio, que, por exemplo, quando algum presidente americano, que eu já vi vários detalhes sobre isso, o sistema de segurança, quando vem o presidente americano para cá, eles chegam a soldar os poeiros por onde o carro vai passar. É o nível de segurança que chega a chamar a atenção de tão severo que é. Então, é inexplicável, a palavra é inexplicável, como que um cara de 20 anos consegue subir num telhado a 120 metros de um ex-presidente que tem proteção vitalícia do serviço secreto e efetuar oito disparos contra ele. É inexplicável. Eu, particularmente, não sou especialista em segurança VIP, faz parte da minha atividade fazer segurança de autoridades, mas não consigo achar uma explicação lógica ou razoável que consiga, de fato, fazer entender o que aconteceu naquele dia. Incrível. Marcílio, é uma coisa que a gente imagina, a gente vê filme dos Estados Unidos e fala, meu, os caras são perfeitos em detectar qualquer tipo de ameaça a uma figura que pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, é por isso que eu acho que tem o espaço para tanta teoria da conspiração, porque não é possível se alguém lá dentro, infiltrado, quis que isso acontecesse ou deixou que isso acontecesse. Fica muito estranho mesmo, né? É, então, de fato, o que eu falei, né? Não tem muita explicação. O Trump, com certeza, ele era o cara mais visado, muito mais do que o Biden, como você falou, né? E deixar uma falha dessa acontecer. E só uma pergunta, porque depois que o garoto, o homem de 20 anos, ele efetou os oito disparos, a resposta foi até que relativamente rápida, né? Dos snipers. Isso quer dizer que eles já tinham conhecimento, então? Que tinha alguém naquela localização, em cima do telhado, é isso? Muito provável, Marcílio. Eu vi uma fonte hoje, acho que é da ABC News, que fazia 20 minutos que eles já tinham visto o Krux em cima do telhado. Só que o que acontece? Lá também tem regras de uso da força, Lá também tem a questão do liability, a questão de fazer uso de força letal e depois se verificar que não era uma ameaça letal. Então, há uma fonte também que nos diz que a direção do evento lá, o comando daquele setor, não autorizou que fossem feitos os disparos pelo sniper antes que aquela pessoa se demonstrasse como uma ameaça letal, mas, de fato, foi muito rápido, menos de 30 segundos, mas também com aquele tipo de equipamento top de linha, que é o que há de mais moderno no mercado. De fato, a 120 metros é um tiro razoavelmente fácil de se fazer. Eu vi muito meme, né, dizendo que ele era ruim de mira e tudo mais, mas pelo que você explicou, então foi um tiro bom e que por um detalhe não acertou. se ele quisesse ter êxito, era melhor mesmo mirar na cabeça ou no peito, que teria menos chance de errar? Ou não? Um cara, quando tenta fazer um atentado desse, o cara mira realmente na cabeça? É esse conjunto entre o teu armamento e o teu conjunto de mira, com aquele conjunto de equipamento que ele tinha à disposição, se ele quisesse, de fato, cumprir o seu intento de matar o ex-presidente Trump, ele deveria ter mirado no tórax, porque o Trump é um cara muito grande, seria difícil de errar o tórax naquela distância, e esse calibre naquela distância vai produzir danos de cavidade permanente, cavidade temporária, danos de fragmentação, provavelmente, então seria um ferimento bastante grave e muito improvável também que ele sobrevivesse. Claro, um tiro na cabeça tende a ser muito mais letal do que um tiro no peito, tanto que o sniper efeitou outro parado na cabeça, com certeza, de forma intencional, mas ele, o Crooks, ele não deveria, entre aspas, não deveria ter tentado atirar na cabeça, porque o equipamento dele não é propício para isso, não é feito para isso. Para tu ter uma ideia, um canal bastante famoso no YouTube de armamento é o Garen Tum, e ele tentou recriar esse tiro do Crooks, ele pegou um alvo, uma cabeça, e colocou dois post-its do lado para fingir que era a orelha do Trump, ele demorou uns sete ou oito tiros para conseguir efetuar um que pegasse na orelha. Então, dadas as circunstâncias, o Crooks atirou razoavelmente bem, e se ele tivesse mirado no tórax, seria improvável, seria difícil que o presidente Trump tivesse sobrevivido. Mesmo que ele tivesse, provavelmente ele estava com colete, né? Ou não? Eu até falei sobre isso com o Júlio, ou o Vilela, o que acontece? Para parar esse tipo de calibre, é um tipo de proteção balística que é muito pesada, via de regra, porque são coletes que aqui no Brasil, inclusive, são de nível restrito, nível 3+, nível 4, por exemplo. O colete que normalmente se usa, que a polícia usa no seu dia a dia, e os dignitários também usam para a sua proteção, geralmente são de nível 3A. Um colete nível 3A, ele é incapaz de parar esse calibre, esse projétil. Então, eu acho, não é impossível, mas eu acho altamente improvável que o presidente Trump estivesse usando uma proteção de tórax inteiro, de nível restrito, apto a segurar um tiro de 5,5,5 por 45 milímetros. Obrigado.